A terminar este programa, uma reportagem que prova que a televisão já devia ter cheiro. Vamos até a Vila do Conde conhecer uma empresa que faz sabonetes há mais de 200 anos e que utiliza a tecnologia para ajudar no processo. Já sabe que todas estas informações estão sempre ou na revista ou em examoinformatica.pt A primeira fábrica de sabonetes e de perfumes em Portugal data de 1887, mas só em 1918 é que passa para mãos portuguesas. Hoje, a Acbrito produz milhares de sabonetes que são comercializados em todo o mundo e em locais muito bem selecionados. O processo de fabrico dos sabonetes mantém-se bastante artesanal e seguindo técnicas herdadas num processo que tem mais de 100 anos e que tem toques manuais em várias fases. Em todo este processo há imensa tecnologia. O desenvolvimento das fragrâncias, o que é misturado nas máquinas e, o mais importante, a gestão de todo o estoque e a relação com os clientes. Tudo isso depende de software e a Acbrito tinha alguns problemas a resolver. As necessidades que nós tínhamos prendem-se com a necessidade do mercado. Conquistamos clientes, abrimos mercados nacionais e internacionais e trabalhávamos com base em plataformas que não eram ágeis, não nos permitiam interagir com a clientela da forma que achávamos que era mais correto. Era necessário uniformizar processos e ir abandonando o papel para uma gestão mais apoiada em documentos digitais. O controle de estoques também era determinante para a empresa. Tudo agora está ao alcance de um clique. Eliminamos papel, deixamos de ter fluxo. Eliminamos, enfim, diminuímos de forma significativa o papel e deixamos de ter alguns, eu diria, engulhos, coisas que nos tornavam morosos à operação. Tornou-se muito mais simples, muito mais direto. Hoje, a Acbrito consegue adaptar a sua produção às necessidades reais dos clientes e faz uma gestão muito mais eficiente dos estoques. Importa perceber aquilo que são as necessidades em termos de gestão, aquilo que é estratégia em termos de gestão, perceber o que é que existe em termos de soluções de gestão e perceber como é que se pode ajudar a gestão da empresa eliminando a redundância de tarefas, eliminando papel, simplificando processos. Por outro lado, também, ao nível de informação para a gestão, a consolidação de informação entre empresas nas respectivas áreas, quer na parte das vendas, quer no controle de gestão, no fundo, produzir informação em tempo útil para permitir decisões também mais rápidas. De Vila do Conde para o mundo, a Acbrito tem tudo para continuar a produzir sabonetes e fragrâncias únicos por mais 100 anos.